Eu sei me desabécio nessa de horror Que me remete ao frio que vem lá do sol Dizer-se zero a zero eu quero um a um Sei lá, sei lá o que te dá Não é meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas só se aprende, já podeis lembrar Do que você disse, se desistar ou não Vem comigo, vai! Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desabécio nessa de horror Que me remete ao frio que vem lá do sol Que vem lá linda Dizer-se zero a zero eu quero um a um Sei lá, sei lá o que te dá Não é meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Dragão, mas só se aprende, já podeis lembrar Do que você disse, se desistar ou não Pai e mãe, ouro e de mina Coração, desejo ensina Tudo mais, pura rotina Pai e mãe, ouro e de mina Coração, desejo ensina Pai e mãe 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 Coração Pai e mãe Coração, desejo ensina Pai e mãe Coração, desejo ensina Pai e mãe Coração, desejo ensina Pai e mãe Coração, desejo ensina